Certa vez, a ex-primeira ministra britânica, Margaret Thatcher, comentou que estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer às pessoas que é, então você não é. Se você observar a dinâmica que há entre as pessoas em quase todos os setores da vida, verá algumas liderando e outras seguindo. Como também perceberá que, com frequência, posição e título têm pouca relação com quem realmente está no comando. Assim, por que alguns indivíduos surgem como líderes, enquanto outros, por mais que tentem, não conseguem influenciar ninguém? Acho que há diversos fatores em ação. Quem você é, quem você conhece, o que você sabe, o que você sente, onde você esteve, o que fez e o que pode fazer. A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa. Está relacionada ao seu caráter, a quem você é. Por isso, uma pessoa como o reverendo, Billy Graham, consegue atrair cada vez mais seguidores com o passar do tempo. As pessoas conseguem sentir a profundidade do seu caráter. Você só é líder se tem seguidores. E isso sempre exige o estabelecimento de relações. Quem você conhece? Quanto mais profundo o relacionamento, mais forte o potencial de liderança. Em minha carreira, sempre que eu cheguei a uma nova posição de liderança, imediatamente comecei a construir relacionamentos. Construa os tipos certos de relacionamento com as pessoas certas em volume suficiente e poderá se tornar o verdadeiro líder de uma organização. A informação, o conhecimento, também é vital para o líder. O que você sabe? Você necessita de uma noção dos fatos, uma compreensão da dinâmica dos fatores e do momento e de uma visão do futuro. O conhecimento por si só não faz de ninguém um líder. Mas sem conhecimento, ninguém pode assumir a liderança. Sempre que eu ingressava em uma organização, passava muito tempo fazendo meu dever de casa antes de tentar assumir a liderança. Mas a liderança demanda mais do que apenas controle da informação. Demanda a capacidade de lidar com várias questões intangíveis. Demanda intuição. O que você sente? De fato, muitas vezes, essa é uma das principais diferenças entre gerentes e líderes. Líderes buscam reconhecer e influenciar questões intangíveis como energia, moral, oportunidade e impulso. Eles se valem da intuição. Quantos maiores os desafios que você enfrentou no passado como líder, mais provavelmente os seguidores darão uma chance a você no presente. Por onde você andou? A experiência não é garantia de credibilidade, mas ela encoraja as pessoas a dar a você uma oportunidade de provar que é capaz. Nada chama mais a atenção dos seguidores que um bom histórico, de preferência de sucesso. O que você fez? Quando ocupei minha primeira posição de liderança, não tinha um histórico. Não podia apontar sucessos do passado para levar as pessoas a acreditar em mim. Mas, no momento em que assumi a segunda posição, já tinha um histórico positivo. Sempre que me expunha, assumi um risco e saía vitorioso. Os seguidores tinham outro motivo para confiar em mim e na minha capacidade de liderança, e a escutar o que eu tinha a dizer. O importante para os seguidores é aquilo que um líder é capaz. O que você é capaz de fazer? As pessoas querem saber se aquele indivíduo é capaz de levar a equipe à vitória. Afinal, é por isso que as pessoas o escutam e o reconhecem como seu líder. Assim que elas deixam de acreditar que você é capaz de conduzi-las à vitória, param de escutar e de seguir você. Eu admiro e respeito a liderança de meu grande amigo Bill Reibos, pastor fundador da Willam Creek Community Church em South Barrington, Illinois, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Bill acredita que a igreja é o empreendimento que mais demanda liderança em toda a sociedade. Muitos empresários ficam surpresos quando ouvem essa afirmação. Mas eu acho que Bill está certo. No que ele baseia sua crença? A liderança por posição frequentemente não funciona em organizações voluntárias em que não há poder. Em outras organizações, a pessoa que ocupa uma posição tem um poder inacreditável. Nas Forças Armadas, os líderes podem se valer do posto. E se tudo mais falhar, jogar as pessoas na cadeia. Nas empresas, os chefes têm um enorme poder na forma de salário, benefícios e privilégios. A maioria dos seguidores é bastante cooperativa quando sua sobrevivência está em jogo. Mas, em organizações voluntárias, o que funciona é a liderança em sua forma mais pura. Influência. O psicólogo Harry Overstreet observou que a verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar. Seguidores em organizações voluntárias não podem ser arrastados a bordo. Se o líder não tem influência sobre eles, eles não o seguirão. Recentemente, em uma reunião na qual falava um grupo de presidentes e superintendentes de empresas, um dos participantes pediu conselhos sobre como identificar os melhores líderes em sua organização. Meu conselho foi pedir aos candidatos que liderassem uma organização voluntária durante seis meses. Se aqueles líderes, embora não ocupassem um cargo de poder nessa organização, conseguissem levar as pessoas a segui-los, ao recrutar funcionários para trabalho voluntário, ao fazer serviços à comunidade, ao trabalhar com organizações não governamentais e assim por diante. Seria possível saber se eles conseguem influenciar os outros. Essa é a marca da verdadeira capacidade de liderança. Uma de minhas histórias prediletas que ilustra a lei da influência é a de Abraham Lincoln. Em 1832, décadas antes de se tornar presidente, o jovem Lincoln reuniu um grupo de homens para combater na guerra contra os índios de Black Hawk. Naquela época, a pessoa que formava uma companhia voluntária para a milícia se tornava seu líder e assumia uma patente de comandante. Naquela oportunidade, Lincoln recebeu a patente de capitão. Mas Lincoln tinha um problema. Ele não sabia nada sobre questões militares. Ele não tinha experiência militar anterior e desconhecia todas as táticas. Ele tinha dificuldade em se lembrar dos procedimentos militares mais simples. Quero um exemplo. Certo dia, Lincoln estava comandando a marcha de um grupo de 24 homens por um campo e precisava guiá-los através de um portão até outro campo. Mas ele não conseguiu fazer isso. Mais tarde, relembrando o incidente, Lincoln disse Não conseguia lembrar de modo algum da voz de comando correta para fazer minha companhia ir de um lado para o outro. Finalmente, quando chegamos perto do portão, eu gritei Esta companhia está dispensada por dois minutos, depois dos quais se reagrupará do outro lado do portão. Com o passar do tempo, o grau de influência de Lincoln sobre os outros na milícia diminuiu. Enquanto outros oficiais mostravam seu valor e subiam de posto, Lincoln seguiu na direção oposta. Ele começou como capitão, mas o título e a posição não lhe valeram de nada. Ele não conseguiu superar a lei da influência. No final de seu serviço militar, encontrou seu lugar certo. Conseguiu a patente de soldado. De capitão a soldado. Mas, felizmente para Lincoln e para o destino dos Estados Unidos, ele superou sua incapacidade de influenciar os outros. Apesar de passagens sem brilho pelo Legislativo de Illinois e pela Câmara de Deputados dos Estados Unidos, após seu período nas Forças Armadas, Lincoln, com o tempo, muito esforço e experiência pessoal, tornou-se uma pessoa de notável influência e causou grande impacto, tornando-se um dos melhores presidentes do país. Adoro o provérbio de liderança que nos diz que aquele que acha que lidera, mas não tem seguidores, está apenas dando um passeio. Se você não conseguir influenciar as pessoas, então elas não o seguirão. E se as pessoas não o seguirem, você não é líder. É a lei da influência. Não importa o que as outras pessoas digam, lembre-se de que liderança é influência. Nada mais, nada menos. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da influência à sua vida. Em quais dos mitos sobre líderes e lideranças você já acreditou no passado? Gerenciamento, empreendedor, conhecimento, pioneiro ou posição? Por que você foi suscetível a esse mito? O que isso diz sobre sua percepção da liderança até agora? O que você precisa mudar em seu modo de pensar para estar mais disposto a melhorar sua liderança no futuro? Outro aspecto a considerar é que você normalmente se baseia para convencer as pessoas a segui-lo. Faça uma autoavaliação, em uma escala de 1 a 10, com cada um dos sete aspectos sobre os quais conversamos. Caráter, relacionamento, conhecimento, intuição, experiência, sucesso anterior, capacidade. Nota 1 Quer dizer que esse não é um bom quesito. Enquanto, nota 10 Quer dizer que você confia nele sempre. Vamos lá. Relacionamentos Quem você conhece? Conhecimento O que você sabe? Intuição O que você sente? Experiência Onde você esteve? Sucesso anterior O que você fez? Capacidade O que você pode fazer? Como você pode otimizar ou utilizar melhor os quesitos em que as notas são baixas? Encontre uma organização para trabalhar como voluntário. Escolha algo em que acredite para oferecer seu tempo e energia. Pode ser uma escola, sopa para os pobres, projetos comunitários. Se você acredita que tem capacidade de liderança, tente liderar. Assim, aprenderá a liderar por intermédio da influência. Ouça, é uma coisa, tente liderar. O que você precisa ter? O que você pode fazer?